Sabe aquele dia Dá uma harmonia E a gente fica até sem o chão Tem mais poesia E a vida passa a ser reclamação Tem mais alegria E você achar que está na contramão Mas tudo mentira, hipocrisia Pois a gente nunca, nunca fica só Sinta a harmonia em qualquer dia Todo dia o sol levanta para nós Tudo mentira, hipocrisia Pois a gente nunca, nunca fica só Sinta a harmonia em qualquer dia Todo dia o sol levanta para nós Oh, 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 oh E não estamos sós Por isso eu não desisto Eu insisto em encontrar a Tua paz A Tua paz Mesmo que no caminho Eu encontro espinhos e pedras no chão Eu sigo intenso Não me contendo Até onde eu puder continuar Pois estás ao meu lado Estou consolado Tô parado pelas Tuas mãos Sigo intenso Não me contendo Até onde eu puder continuar Pois estás ao meu lado Estou consolado Amarado pelas Tuas mãos Oh 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 Ouvir nossas orações Salve a nós do reino teu Senhor Pois é grande esse teu amor Pra melhor te servir Que loucores te dar És a paz do mundo És o pão da vida que Que alimenta a multidão Tu perdoas a quem perdoar Tu recebes a quem te buscar Não permitas que o mal Nos domine Senhor Fique aqui Conosco Fechemos nossos olhos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém És o pão da vida que Que alimenta a multidão Que alimenta a multidão Tu perdoas a quem perdoar Tu recebes a quem te buscar Não te miras Que o mal Nos domine Senhor Fique aqui Conosco Fique aqui Conosco Que assim seja Que assim seja